MÚSICA 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 Deixar escuro e talvez existir Me torna buscar no dia Você vai ver Não deixe Não acabar com o medo de escravizar Ó, ó, ó Ó, ó, ó Onde há mais filho De barriga E a verdade é a liberdade Já nasce em ti Todos nós somos irmãos Todos nós somos irmãos Todos nós somos irmãos Todos nós somos irmãos Nem me escorri na voz de quem amar Andou a semente do amor Andou Andou O danço sem querer o mar Alimentar sem querer o teu povo Sem a glória da desmontade Diga! Descremio de dinheiro em mundo E o quê? Também não há os meus irmãos Nada é que se mais Não há os meus irmãos Deus amado! É! Vai! Todos juntos, pra cá! A força! Amigo! Pra cá! A força está na nossa glória A força! C young autonome A força está c明re A força está vindo A força está vindo Diga! Emorial péssico Ao aliviar aquele creme A força está a grande A força está vindo Amém. Amém. Amém.